Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso quinto vídeo da série sobre o Instagram. Isso mesmo, já foram cinco vídeos e se você der uma olhada no canal aí, você vai ver dicas especiais pra você cuidar do seu Instagram e conseguir fazer ele crescer, bombar, que seja pro seu negócio, que seja pra marketing de afiliado ou pra digital influencer. Bom, hoje nesse vídeo nós vamos estar falando sobre como não tomar o Shadowban e fazer as suas tarefas diárias pro crescimento do seu Instagram não parar. Exatamente, todo dia você precisa fazer tarefas, todos os dias você precisa cumprir com algumas métricas pro seu Instagram não parar de crescer. Se você exagerar nisso, você corre riso de tomar Shadowban, de tomar um bloqueio aí do Instagram. Tá certo? Duas coisinhas que nós vamos tratar hoje, bloqueio e Shadowban. Tá bom? Então vamos só rodar a vinheta e a gente já começa esse vídeo. Então pessoal, meu nome é Kenneth Tomé e eu sou especialista de marketing digital e eu tô nesse vídeo pra te ajudar com o seu Instagram. Isso mesmo. Então pega papel e caneta e já se prepare aí, um vídeo muito rápido, mas que é muito importante. Se você respeitar e obedecer as métricas que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você nunca vai tomar aí mais o bloqueio e nem tomar o Shadowban sem saber que tá tomando. Tá certo? Então algumas coisas que a gente precisa entender pra falar sobre bloqueio e Shadowban. Por que que o Instagram faz essas duas coisas? Ele faz isso porque ele tem uma regra, ele tem uma métrica na comunidade, ele tem uma métrica dentro da rede social. O algoritmo ele pensa de uma maneira programada. Diversas vezes acontecem atualizações semanais que sá diárias acontecem atualizações. Mas existem algumas regras básicas pra gente poder entender. Primeiro ponto é que quando o Instagram começou a crescer e começou a cair na graça da galera e da população, aconteceu as famosas maneiras fáceis de fazer um crescimento acontecer organicamente. Então nasceram muitas empresas, muitos sistemas de automação, robotização pra trabalhar dentro do Instagram. E de lá pra cá, desde lá do começo que isso começou a acontecer, o Instagram começou a brigar com essas automações, com esses robôs. Então tudo que parece ser robótico dentro do Instagram, dentro da comunidade, o algoritmo vai bloquear exatamente. Então existem dois tipos de, vamos dizer, bloqueios. O primeiro é um bloqueio que ele te avisa, né? É um bloqueio que ele vai te falar, olha, você fez isso aí várias vezes e nós não aceitamos robôs, né? A automação robótica aqui e você está sendo bloqueado por 3 dias, por 24 horas, por 7 dias. O bloqueio mais famoso, né? O bloqueio que acontece mais famoso, que ele anuncia, é quando você deixa de seguir muitas pessoas ao mesmo tempo ou quando você começa a seguir muitas pessoas ao mesmo tempo. Quando você começa a seguir muitas pessoas, ele costuma te dar um bloqueio de 24 horas. Se você entrar aí sequenciadamente, dentro de um período muito curto, deixar de seguir muitas pessoas, ele chega a te dar bloqueio, te informando desse bloqueio por 7 dias. E isso é muito perigoso, porque numa dessas você não recupera a conta, tá certo? Então, primeiro ponto, pega papel e caneta aí e vamos para as anotações. Todo Instagram precisa ter regras de trabalhos diárias, exatamente. Coisas que você precisa fazer diariamente, por exemplo, curtir, deixar de seguir, seguir novas pessoas, comentários, né? E aí é muito importante você saber que existe uma quantidade para cada coisa. Então é isso que eu vou estar te orientando agora para você não tomar os bloqueios. Eu já vi diversos vídeos e já vi diversas pessoas tomando bloqueio, tomando shadowban, tomando bloqueio definitivo, tendo que fazer um monte de coisa para conseguir recuperar a conta, porque fez essas coisas de maneira desregrada. Certo? Então nós vamos lá primeiro para as curtidas. Você não pode sair curtindo tudo de maneira doida, desvairada. Se você fizer isso, ele vai identificar que é um robô que está fazendo, porque curtidas gera interação, que faz seguidores cair dentro do seu Instagram. Então, vamos lá. Por hora, você não pode curtir mais que 150 coisas dentro de uma hora, entendeu? Se dentro de uma hora, certo? Dentro de uma hora, você curtir mais que 150 itens, ele vai identificar que é um robô. Ele vai entender que é um robô, mesmo que não seja. Então o que é o ideal? A cada perfil que você entrar para interagir, que você curta apenas de 3 a 5 fotos, tá certo? E aí você consegue curtir bastante coisa dentro de um espaço de tempo, você não vai tomar bloqueio. Então, 5 curtidas aí por perfil que você entra. Isso de 2 em 2 horas. Então o que eu recomendo? Faz uma hora de curtida, faz uma pausa de uma hora e depois faz as curtidas de novo, tá certo? Então essas são as métricas. Há muitas informações na rede, muitas informações em sites muito famosos, falando que você não pode curtir durante um dia mil itens. Se você fizer isso, ele também te dá bloqueio. Gente que sai curtindo de tudo que aparece durante 24 horas, se ele perceber que você fez isso de maneira robótica, ele vai te dar bloqueio também. Nossa, Kennedy, mas só curtida, só curtida, ele já faz o bloqueio, tá certo? Porque tem gente que é exagerado em todas as métricas que eu vou falar aqui. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas leigas que têm tomado bloqueio nas contas e não têm, assim, entendido por que que isso tem acontecido, tá certo? O ponto 2 é seguir. Você não pode seguir dentro de uma hora mais que 150 pessoas. De jeito nenhum. Então, quando você for seguir, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, tem uma hora atrás que eu fiz isso, então eu vou seguir aqui mais 150 pessoas, né? Pra gerar interação e pra sua rede social crescer. Então, você não vai lá e vai seguir exatamente o mesmo número que você seguiu anteriormente. Você não pode fazer isso. Por exemplo, eu fui no Instagram agora e eu segui lá 135 pessoas. Daqui duas horas, uma hora que eu vou fazer de novo, eu não posso vir e seguir 136 de novo. Eu tenho que seguir 122. Eu tenho que seguir 100, 99, 115, 112. Eu não posso seguir números idênticos. Por quê? Porque senão ele vai entender que é um robô. E se ele entender que é um robô, ele vai te bloquear mesmo de maneira séria, tá certo? E aí você fica impedido de fazer várias coisas que eu vou falar no final do vídeo. Então, fica comigo até o final. E aí eu tô fazendo uma pausa pra te falar. Se você não se inscreveu nesse canal, para tudo que você tá fazendo aí. Dá uma atençãozinha aqui. Se inscreve no botão vermelho. Deixa o seu like e já faz o seu comentário se você estiver gostando até aqui. Ou então, quando o vídeo concluir, deixa os seus comentários, porque pra mim é muito importante. Tá certo? Então, vamos lá. Sobre deixar de seguir. Deixar de seguir é a mesma coisa. Você não pode deixar de seguir de uma vez mais de 150 pessoas. Se você beirar 200, ele vai identificar que é um robô e vai te bloquear. Tá certo? Então, pra deixar de seguir, é a mesma regrinha de seguir. Não faça de maneira idêntica todos os números que você faz. Não, eu vou deixar de seguir de 100 em 100. Aí você vai contando e deixa de seguir de 100 em 100. Quando você fizer isso, ele vai identificar que é um robô. Então, não faça isso. Tá certo? Deixar de seguir. Comentários. Tem só uma regra pra comentários. Não pode comentar as mesmas coisas. Você entrar num perfil, numa foto de alguém e ficar ok. Entra na outra, ok. Na outra, ok. Na outra, ok. Ele vai falar o quê? Isso é um robô. E vai, o algoritmo vai bloquear o seu Instagram também. Então, comente como se fosse uma pessoa real. Comentários diferentes um do outro. Comente mais comentários diferentes um do outro. E isso vai fazer você não tomar. Tá certo? Entendido sobre curtida, com a atividade de pessoas que você tem que seguir, deixar de seguir e os comentários que não podem ser repetidos, você anotando isso tudo, nunca se esqueça, tá? Na questão de curtir, nunca curta mais que 150 postagens. Seguir, nunca siga um número idêntico de hora em hora e também nunca siga mais que 150 pessoas. Sempre reveze nesse número entre 100 e 150. e deixar de seguir as mesmas coisas e comentário repetido em várias fotos de pessoas diferentes, de perfis diferentes, vai te dar bloqueio também. Aí tem uma outra questão que é o shadowban, né? O que eu falei até agora é pra evitar, é pra você não tomar bloqueio. Ah, Kenneth, se eu fazer exatamente do jeito que você tá falando, eu não tomo bloqueio. Não posso falar isso aqui num vídeo que vai ficar vitalício. Por quê? O Instagram muda as regras todo dia, toda semana. Então, assim, tem que ficar atento com a página de política deles, né? Pra você não tomar os bloqueios e não perder sua conta. Beleza? Falando de shadowban, o shadowban ele funciona da seguinte maneira, tá? Ele é uma métrica que é utilizada pelo Instagram, ele já informou que utiliza. Muita gente fala que ele não confirmou, mas muita gente, muitos sites muito importantes falam que tá confirmado sobre a questão do shadowban, que é quando você usa hashtags banidas. Quando você usa hashtags banidas, você tá correndo risco. Tá correndo risco, não. O que vai acontecer é que você não vai postar, vai colocar hashtag e o post que você fez não vai aparecer ali pras hashtags que você colocou, tá certo? Então, não pode ficar usando hashtags banidas, tá ok? Então, você tem que ficar muito atento a isso. E eu vou trazer uma informação atualizada agora sobre essa questão de shadowban, tá certo? Muitas pessoas sempre falam sobre o triber, tá? O triber é pra poder olhar, é um aplicativo, um site que você olhava pra poder ver se as hashtags que você utilizava estavam banidas. E aí, estando banidas, você voltava no post e você tirava essas hashtags que estavam banidas pro seu post voltar a aparecer ali pras hashtags que você tá interagindo, pro conteúdo que você tá interagindo. Só que o triber tá fora do ar, exatamente. Ele, quando você entra e põe, ele fala que a avaliação dele não tá certa por causa de uma atualização do Instagram, tá certo? E eu estou à busca e à procura de um novo site pra poder trazer aqui pra vocês no canal. Pra vocês sempre tá olhando sobre essa questão das hashtags e não utilizar as hashtags banidas. Mas vou falar de uma, tá? Que é uma dica imperdível, tá? Que é a palavra sextou. Muita gente utiliza hashtag sextou. E ela, em inglês, é sextou. E é algo que no inglês, né? Lá nos Estados Unidos, é uma palavra falando relacionada a sexo. Então, eles baniram essa hashtag. Não pode pôr ela de jeito nenhum. Se pôr ela, o seu post não aparece dentro das hashtags. Você fica com shadow ban dentro da postagem, tá certo? Então, pessoal, eu tô trazendo esse vídeo quentinho. Tenho pesquisado sobre o triber direto. Já tem uns dias que eu tô olhando ele. E ele ainda está fora do ar por causa da atualização do Instagram. Tá ok? Mas eu vou, em breve, estar deixando aqui. Quando eu encontrar, eu vou vir e colocar um card aqui em cima. Falando do vídeo que eu encontrei o aplicativo. Que a gente consegue fazer essa averiguação das hashtags que a gente está utilizando. Tá certo? Kenneth, como que eu faço pra não tomar shadow ban com as hashtags? Você precisa já usar hashtags que não sejam hashtags gigantescas. Com mais de milhões de utilizações. Ou seja, de pessoas que também estão utilizando a mesma hashtag. Usa intermediária. Nenhuma zerada pouca. E nenhuma gigante com muita coisa. E isso vai fazer, vai te dar uma precaução muito grande. Tá certo? Eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal. Por favor, se inscreva. Deixa o seu like ou o seu dislike. De qualquer forma, é muito importante o seu feedback. E se deixar o like ou o dislike não for o suficiente. Deixa o seu feedback nos comentários pra mim. Comente se vocês estão gostando. Se vocês não estão. Dá a sua dica, a sua opinião. É muito importante. Ok? Muito obrigado. Espero até que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.